O Homem Apaixonado Por Uma Idol Enquanto ele faz seu discurso de nerd, uma enfermeira chega no quarto acendendo a luz e perguntando o porquê dele estar vendo um DVD no quarto de um paciente. Ela ainda diz que isso tudo é esquisito, mas ele fazendo uma pose descolada, fala que ver algo bonito faz bem para a saúde. Ele diz que por se tratar de uma cidade do interior, idols nunca iriam para lá e tenta justificar aquilo. Mas a enfermeira muda de assunto, falando que eles estavam no Trend Topics do Twitter. A idol que ele tanto amava estava anunciando uma pausa por conta de sua saúde. Ele fica completamente triste com isso e a enfermeira, como todo humano normal, o olha com uma cara de pena e diz que ela tem apenas 16 anos, o chamando de lolicon. Ele diz a ela que tudo aquilo tinha um motivo e que um paciente durante a sua residência naquele mesmo hospital mudou sua vida ao apresentá-la. Ele lembra de uma paciente que teve, ela tinha a mesma idade de Ai e aparentemente tratava um câncer naquele hospital. Ela era uma super fã de Ai e dizia que se ela renascesse, queria ser como ela. Mas o médico diz que isso era apenas uma bobagem, mandando ela esquecer aquele sonho. Mas ela pergunta se ele nunca havia pensado em se tornar o filho de uma idol, nascer bonito e com conexões desde sempre. Ele aparentemente não possui esse sonho e diz para a menina que ela não precisava mudar, pois era linda do seu jeito. E que se ela quisesse, após ter alta, que virasse idol e ele seria seu fã número 1. Ela muito feliz pede ele em casamento, mas isso é uma parada meio errada e ele nega. Falando que reconsideraria quando ela fizesse 16 anos, mas ela sabia de sua condição física e fica triste com aquelas palavras. Voltando à realidade, ele diz que ela morreu aos 12 anos e que tinha astrocitoma anasplático e que se estivesse viva ela teria 16 anos, assim como Ai. E ele diz que em algum momento misturou as duas em sua cabeça e agora quer ver o que o futuro reserva para os sonhos de Ai. Mas a enfermeira ainda assim continua chamando ele de loricom e pergunta se ele não está usando ela como escape para seus desejos. E quando ele volta para uma consulta na ala ginecológica, se trata de um caso de uma garota de 16 anos que claramente está grávida e deixou as coisas correrem demais. O médico pergunta ao homem com ela se ele era o pai dela, mas ele diz que era apenas o guardião no papel e que a menina havia crescido num lar para crianças. Nisso, o Prota liga a história com outra que ele já havia ouvido e o homem, com o Rochino, pergunta se o inchaço do tamanho de uma melancia na barriga dela era uma constipação. Mas o Prota diz que se fosse isso, ela já estaria morta. E quando o Rochino tira seu boné, entendemos tudo. Se tratava de Ai e o médico fica em choque, saindo da sala usando desculpas. Ele fica em choque com o fato de sua idol favorita estar grávida e espia dentro da sala novamente. Quando o homem com Ai pergunta a ela quem seria o pai daquela criança, mas Ai, enquanto Ai de fofa, diz ser um segredo. Nosso Prota segue acompanhando ela com os exames e revela para eles que Ai está grávida de 20 semanas e que seriam gêmeos. O agente dela pergunta se ela realmente iria querer ter essas crianças, visto que poderia acabar com sua carreira e com a agência dele. Mas ela resolve perguntar ao médico o que ele achava dela tê-los. Mas ele diz o lógico, a decisão é dela e somente ela pode tomar, mas Ai precisaria pensar com cuidado. Um tempo depois, no terraço, ele pensa que continuaria amando sua idol favorita, mesmo que ela tenha alguém. Mas não conseguiria ver até onde sua carreira chegaria. Nisso, Ai chega no terraço e eles começam a conversar, onde o Prota acaba revelando para ela que sabia sua identidade e pergunta se ela realmente continuaria sendo idol mesmo com as crianças. Mas ela diz que sim e que esconderia o fato deles terem nascido, dizendo que para idols isso seria fácil, visto que elas brilham com a magia da mentira. Elas mentem para parecerem felizes no palco, independente da dificuldade que encaram e ela apenas continuaria a fazer isso. Mas ela quer experimentar a parte da felicidade real da coisa. Ela nunca teve uma família e quer ser feliz com seus dois filhos dessa vez. E o Prota se liga com seu sonho. Ele fará seu parto com sucesso para que seus sonhos se realizem e nem ela deixe de ser idol e nem ele deixe de ser seu fã. Ele resolve os pormenores do parto e ele sugere para ela uma cesariana. Mesmo que deixasse marcas, seria o mais seguro. Mas Ai diz que conseguiria fazer um parto normal, estando confiante. Os dias passam calmos até a data estimada para o nascimento. Nesse dia, o médico deixa o hospital dizendo morar perto e que chegaria-lhe rápido caso precisasse. E que se ele não chegasse, outra pessoa conseguiria cuidar dela. Mas Ai nega por querer que ele faça seu parto. No caminho, ele pensa sobre o fato de estar para terminar sua conexão com Ai. Porém, um homem lhe chama. Perguntando sobre Ai e atraindo a atenção do Prota, ele faz diversas perguntas para o estranho, que fica com medo e foge. Ele pensa que poderia ser algum stalker de Ai e corre atrás dele, mas dá de frente com um despenhadeiro, percebendo ter perdido o garoto. Mas o mesmo aparece atrás dele e o taca lá de cima, saindo friamente do local do crime. Ele acorda se perguntando o que houve e dizendo que teria que se apressar, pois tinha que fazer o parto de Ai. Mas é mostrado o estado dele e seu corpo já está quase sem vida, enquanto seu celular está tocando. Ele se lembra da conversa que teve com Sarina, sua paciente, que pergunta se ele não gostaria de renascer como filho de uma idol. E ele fala que nunca havia pensado nisso, pois isso nunca aconteceria com ele, quando uma sombra aparece próximo ao seu corpo. E quando o Prota se dá conta, ele diz que estava no céu, ele havia se tornado filho de Ai, que ganhou o nome de Aquamarine. Ele não entende porque disso está acontecendo, nem porque se lembrar de tudo, mas ele ainda é um médico e quer achar a razão para isso. E lembra que mais alguém mora com eles, quando houve o choro de mais um bebê, sua irmã gêmea, Ruby. Ele sente inveja do nome dela ser mais normal que o dele, e o agente dela chega, dizendo que esse seria o dia em que Ai voltaria a ser uma idol. Ela terá um programa ao vivo à noite, e enquanto isso, sua esposa cuidará dos bebês. Mas Ai pergunta se ela poderia levar seus filhos para o estúdio, porém, o diretor obviamente nega, e avisa que em caso de emergência, ela deve agir como se estivesse cuidando dos filhos dele para o casal. A Aqua percebe que o casal cuida muito de Ai, mas ela ainda é um pouco descuidada. Ele enquanto está com sua babá, após vê-la pegar no sono, liga a TV e começa a ver o show ao vivo de Ai, que quase comete uma gafe falando de seus filhos ao vivo. E na staff do estúdio, todos estão duvidando do grupo, e mais interessados em sair com as idols do que tudo. Mas quando o show começa, Ai rouba o fôlego de todos, fazendo até a Aqua ficar admirado. Ele chega ao ponto de querer até agradecer ao homem que lhe matou, pela oportunidade que ele lhe deu. Quando sua irmã ouve o show passando na TV, e acorda reclamando com ele, falando que ele deveria tê-la acordado, e que eles deveriam se ajudar. Porém, ele diz que tentou. Ele nos explica que sua irmã também foi reencarnada. Ele descobriu isso quando pegou ela respondendo haters, em voz alta com o celular da mãe. E perguntou se ela também havia sido reencarnada. Ele diz que queria realizar o sonho de Ai, que era ter filhos saudáveis, e ela acaba ganhando gêmeos loucos como eles. E num quarto imundo, o homem que matou o Prota, está surtando com o fato de Ai ter tido filhos, e dizendo que ela o enganou. Em outro dia, Ai está oferecendo peito para Aqua, porém ele nega veementemente. Ser amamentado por ela tendo uma mente adulta seria demais. Porém, Ruby cai pra dentro e chora pedindo, deixando Aqua com ciúmes. Após uma picuinha de dois otakus se defendendo, Ruby diz que precisa trocar a fralda, e manda Aqua se afastar, chorando para chamar a esposa do presidente. E nisso, ela começa a reclamar do que o destino reservou para ela, e dizer que devia estar trabalhando com jovens bonitos, ao invés de estar cuidando de bebês. E decide vender essa notícia que estava encobrindo, e fugir com o dinheiro, deixando os gêmeos em pânico. Ruby dá a ideia de matá-la, para acabar com essa crise. Aqua diz que são pequenos demais para isso, mas cogita fazer. Mas vendo ela tirar foto de sua caderneta de saúde, eles ficam em choque e armam um plano. Eles se sentam em cima da mesa de centro, e começam a falar com a mulher, dizendo serem viados de Deus. Ela não acredita de imediato, mas com a atuação incrível de Ruby, a mulher acredita, e acaba por abandonar a ideia completamente, e servir eles. Um tempo depois, enquanto cobria sua irmã, Aqua nota que Ruby tem uma personalidade igual a de Sarina, chamando ela assim, mas mudando de assunto quando ela ouve e acorda. Ruby, por sua vez, também sente uma sensação mostálgica com Aqua, lembrando do médico que cuidava dela na vida passada. E uns dias depois, o retorno de Ai para o mundo do entretenimento foi incrivelmente bem, mas isso não se refletia na sua conta bancária. Ela estava ganhando pouco, visto o tamanho de sua empresa. E com toda a repartição do lucro que havia entre o grupo, Ai começa a se preocupar com o futuro das crianças, e como ela conseguiria lhes dar uma boa educação. E nisso, vai para a escola, deixando os gêmeos com a babá. Enquanto os dois começam a falar sobre os lucros das idols, que Ruby achava ser gigantesco. Ela então vem com a ideia de que otakus deviam se revezar para doar seus fígados para que ela lucrasse. E eles questionam a babá sobre o lucro de Ai, mas ela explica que no mundo do entretenimento, um grande lucro como um grupo é algo difícil. E que se ela quisesse ter um grande sucesso, deveria criar algo solo, somente como Ai. E no salão de treinamento, suas amigas notam que Ai está mal, e mandam ela não exagerar para piorar. Quando ela olha seu celular, há pessoas falando de seu sorriso, e como ela é artificial, dizendo não conseguir gostar dela por isso, e acertando bem sua ferida. E enquanto estão preocupados, forçam sua babá a levá-los a um show de Ai. E no show, Ai está completamente perdido em pensamentos, e ela está incomodada com o que falam sobre suas expressões falsas. Mas tudo muda quando ela vê seus filhos na arquibancada, agindo como otakus apaixonados e fazendo coreografias. Ela então dá o sorriso mais lindo que já conseguiu, recebendo ótimas críticas online após isso, e de quebra, tendo seus bebês viralizados. E após um ano, eles já estão andando e falando normalmente, sem levantar suspeitas, e até se aproveitando da inocência da mãe. E com o passar do tempo, Ai consegue diversos trabalhos diferentes, como modelo, participante de uma rádio, e agora, estreando em uma série. Os gêmeos insistem em ir com ela dessa vez, mas precisam se atentar a não chamar Ai de mãe. Quando chegam no set, o diretor assustador vem falar com Ai, e nota os gêmeos, causando medo em todos os quatro, mas tudo acaba bem no fim. As atrizes amam os gêmeos, e brincam com eles, até Aqua sair da sala e encontrar o diretor, que diz que se eles perturbarem, o tirariam de lá. Mas Aqua começa a tagarelar pedindo desculpas, e prometendo não fazer isso, quando o diretor se interessa no talento dele, e diz querer colocá-lo em uma produção. Mas Aqua manda ele dar prioridade para sua mãe. Porém, o diretor não parece muito animado com isso. Ele fala sobre os tipos de estrelas, e sobre a competição entre eles. E o fato de que se as que estão ali não forem bem, por serem novatas, ninguém espera muito delas. E que facilmente seriam substituídas pela próxima leva. Nisso, Aqua diz que se for assim, Ai conseguiria sobreviver nesse meio, por ser uma idol de primeira. Mas o diretor diz que não é bem assim, e se inicia a gravação. Vendo Ai atuar, ele diz que não é nada demais, mas ela capta a atenção do público. Ai comenta que num clipe, precisa estar bonita de todos os ângulos. Mas ali, precisa estar bonita apenas para a câmera, e surpreende o diretor com isso. E uns dias após, quando eles vão analisar o episódio da série, notam que o tempo de tela em que Ai aparece é bem menor do que o gravado, e que cortaram muitas cenas delas. Aqua fica muito puto, e liga para o diretor. Nisso, fica sabendo que retiraram o tempo de tela por ela ter ficado bonita demais. A agência da personagem principal vende ela como fofa e adorável, e seria ruim para ela se Ai roubasse os holofotes com sua beleza. Então a ordem veio de cima, e o diretor acatou, cortando as cenas de Ai. Mas ele faz uma proposta para Aqua, com a condição de dar outra chance para Ai. Ele quer que os dois participem de um filme. E no set de filmagem, ele explica as condições a Aqua, e pede para que ele mande bem, mas com a chegada de sua babá, que explica a situação da agência dele. E Aqua diz para o diretor que sua irmã atua ainda melhor que ele, mas o diretor está interessado em ter Aqua no seu filme, e não liga. Aqua então diz para sua babá, que sua afeição por ele é causada pelo comportamento de Aqua com o diretor, sem nenhum rodeio e sem enfeites. E um tempo após, enquanto Ruby surtava querendo sua mãe, uma menina que atuaria com eles aparece e lhe dá sermão. Ela é conhecida por conseguir chorar em 10 segundos, seu nome é Arima Kana, e ela começa a criticar Aqua e Ai, falando que quando leu o roteiro pela primeira vez, eles não apareciam, e que Ai deve ter puxado o saco do diretor para estar nesse filme, deixando os dois irmãos surtados, quase querendo matá-la. Na hora da filmagem, Aqua explica que se trata da história de uma mulher que não gostava de sua aparência, e vai até um hospital nas montanhas para fazer uma plástica. E eles dois, são crianças estranhas que ela encontra no caminho. Kana atua muito bem em seu papel, e Aqua diz que se ele fizesse o que ela fez, não conseguiria o mesmo resultado. E pensa em como agir, mas encontra o único resultado possível, visto que o diretor mudou seu roteiro após conhecê-lo. Ele entende a intenção do diretor, e percebe que ele não precisa atuar para interpretar um garoto bizarro, pois o que o diretor quer é seu eu natural, o qual já é bizarro o bastante. E isso realmente funciona, e ele deixa a atriz arrepiada com a cena. Kana, por sua vez, não gosta da cena e da atuação dele, e pede para gravarem novamente. Na verdade, ela acha que sua atuação não ficou tão boa quanto a de Aqua. Após isso, o diretor comenta com Aqua sobre Kana, e sobre o fato de ela ter que trabalhar seu emocional, para que não tenha um fim trágico na sua carreira. E também elogia a Aqua, que diz apenas ter feito o natural. Mas na verdade, o elogia é direcionado a sua ação de entender o que não foi dito, e interpretar exatamente como deveria ter sido, e como o diretor imaginou. Após um tempo, eles souberam do filme do diretor, e Aqua percebe que sua atuação realmente foi boa, mas sua mãe, Ai, quem realmente carregou o filme nas costas. E após isso, ela conseguiu diversos outros trabalhos, e nisso, eles adentram o jardim de infância. Numa conversa despretensiosa, Aqua pergunta a idade que Ruby tinha antes de renascer. Mas ela por achar, que caso ele fosse mais velho, estaria se sentindo superior, se nega a contar. Aqua resolve deixar isso para lá, visto que não quer pensar em sua vida passada, mas ainda se incomoda com o fato de nunca terem achado seu corpo. E numa dinâmica em grupo, na creche, em que eles teriam que fazer uma dança, Ruby surta, e se nega a participar. Aqua vai atrás dela, e a pergunta o porquê daquilo, quando ela diz, que nunca dançou, e na verdade, nunca fez nenhum exercício físico. E se lembra de seus dias de sofrimento no hospital. Quando Aqua diz que isso ficou no passado, incentiva ela a dar o próximo passo nessa vida. Ela então decide ensaiar, mas vai bem mal. Quando sua mãe aparece, se propõe a ajudá-la. Ela coloca uma música antiga, enquanto Ruby a observa. Mas com isso, Ruby nota que A estava errando a pose de sua mão. Ela percebe esse detalhe, por ter visto esse show, milhares de vezes na sua vida passada, enquanto enfurnada em seu quarto. E quando ela tenta explicar a coreografia para sua mãe, ela cai novamente. Ruby está sempre agindo como se fosse cair a todo momento, e acaba não tendo confiança para andar. Mas sua mãe a ajuda com isso, pedindo para ela confiar nela. E ela ao lembrar de tudo que passou na vida anterior, deseja que pudesse dançar assim como sua mãe. E quando se liberta de seus medos, ela consegue, espantando o Aqua que estava observando ela de longe. E ela não somente é boa em atuar, mas dançar também. Mano, nessa parte eu chorei. E no outro dia, Aya aparece procurando o pai das crianças, após ouvir eles conversando a respeito dele. Ela o contacta apenas para lhe dizer sobre elas, e acaba passando seu endereço para ele. E um tempo após isso, tudo vai bem. Aya havia chegado na marca de um milhão de seguidores, e estava prestes a fazer um show em um estádio. O grande sonho de seu agente estava se realizando. E por um acaso, o seu agente pede para ela não se meter em nenhum escândalo, nem tentar encontrar o pai deles. Mas ela mente. Ela explica que sempre diz o que é necessário, e nunca havia amado alguém. Ela lembra da vez que seu agente tentou lhe contratar, e ela explicou sua história de abuso, na qual sua mãe foi presa, e ela foi para um lar temporário. Mas quando sua mãe saiu, ela nunca foi buscá-la. Ela ainda diz que aquele lar era melhor que apanhar de sua mãe. Ai queria negar ser idol de qualquer forma, pois achava que elas eram seres puros, e que apenas sorriam, e fazia as pessoas sorrirem. O oposto dela, uma mentirosa que odeia pessoas. Mas sua agente diz que tudo bem que ela mentisse, ela mentiria, e os fãs iriam querer que ela mentisse. E de tanto ela mentir amar alguém, uma hora, ela acabaria amando mesmo. Então ela concorda em se tornar idol, esperando um dia amar alguém. Mas ela nunca conseguiu, mesmo com seus filhos, ela nunca conseguiu dizer que os amava. Pois tinha medo que acabasse descobrindo que isso era uma mentira. Mas dessa vez, ela mentiria de novo. E no outro dia, alguém toca a campainha, e ela vai atender, pensando ser seu agente. Mas ao abrir a porta, o mesmo homem capuzado que seguiu ela até o hospital, e matou o antigo Aqua, está em sua porta. Ele tem um buquê de flores em sua mão, mas ao falar com ela, enfia uma faca em sua barriga. Aqua abre a porta e vê a cena com a entrada repleta de sangue, e ouve o homem reclamando com o Ai, que mesmo ela sendo idol, ela teve um relacionamento e filhos. Dizendo que sua dor foi ainda maior. Ai dá razão a ele, dizendo que se tornou idol mesmo sendo uma mentirosa, e não sendo pura. E que mesmo agora, em todos os seus shows, ela quis amar seus fãs, e até mesmo aquele homem que lhe esfaqueou. O homem ouvindo isso, entra em pânico, e percebe o que ele fez, saindo dali correndo. Aqua tenta ligar para uma ambulância, mas Ai cai ao seu lado, já sem forças. Aqua tenta fazer algo com seu conhecimento passado, mas já é tarde demais. O ferimento pegou em uma artéria. E nisso, Ai o puxa para perto, perguntando se ele estava bem, e se havia se ferido. Enquanto Ruby, vendo uma mancha na porta, pergunta o que está acontecendo do lado de dentro. Mano, eu chorei muito aqui, na moral. E ai fala para Ruby, que queria ver o tipo de adulto que eles se tornariam, e também, ver eles na escola, ou fazer um show com o Ruby. Ela diz que queria vê-los crescer, mesmo que não tenha sido uma boa mãe, ela está feliz por ter tido eles. E antes que esquecesse, ou já não pudesse mais, ela diz para Ruby, e Aqua, que os ama. Mano, eu estou chorando gravando. Finalmente conseguindo dizer para eles, pela primeira vez, um eu te amo sincero, mesmo tendo demorado tanto. Dessa vez, com certeza, não foi uma mentira. E por fim, sua estrela se apaga, sobrando apenas dor, e tristeza. Após isso, um anúncio é feito no estádio, em que seria o show. É dito sobre a morte de Ai, que foi assassinada por um homem que se matou logo após. E a internet não perdoa a notícia, tendo pessoas chegando próximo da realidade, e outras brincando com o ocorrido. Muitos diziam que era natural ela ter morrido por ter conseguido um namorado. Mas Ruby lê isso, e surta com o comportamento tóxico dos fãs. E pouco tempo após, a notícia da morte de Ai era inexistente. Todos seguiriam sua vida normalmente, e tudo foi encoberto com a neve. Eles foram acolhidos pelo casal do diretor. Sua esposa resolveu tratar eles como seus filhos, e cuidar deles. E Ruby, após um tempo, pensa em se tornar a Idol, mas Aqua diz que é um caminho ruim, e que ela passaria por tudo que sua mãe passou. Mas ele, quem já havia morrido uma vez, perdeu seu motivo para viver. Quando ele então lembra do homem que a matou, e liga ele ao mesmo homem que matou seu eu passado. Ele era um estudante sem habilidade e sem conexões, mas conseguiu achar o hospital de Ai, e sua nova casa. Ele pensa nas possíveis causas que o levaram a saber de tudo, e exclui quase todos que sua mãe tinha conexão, restando apenas seu pai, quem provavelmente queria Ai morta. por fazer parte do mundo do entretenimento. E Aqua jura não morrer, até matá-lo com suas próprias mãos. Ele vai até o diretor, que estava no enterro. O diretor tenta ser sensível com ele, mas Aqua vai direto ao ponto, pedindo para ele criá-lo, fazendo o diretor ficar em choque. E após anos, eles já adolescentes, estão indo para a escola, onde Aqua trilhará sua peça para sua vingança. E uma certa seletiva de idols de larga escala, todo o Japão parece vidrado. O número dos candidatos é enorme, 136.114 pessoas estão disputando. E passando pela primeira triagem, Ruby está fazendo a sua inscrição. Ela faz um texto até que simples, sobre seu amor a idols, e acaba passando. De todas as 136 mil pessoas, apenas 1.288 passaram. Uma incrível marca de 1 a cada 105 candidatos. Na segunda fase, será uma entrevista realizada em 8 locais por todo o país. E Ruby a realiza bem empolgada, com uma apresentação promissora. Se espera que 1 a cada 12 participantes passem. Na escola, Ruby está com suas amigas, falando sobre o quanto teve que esperar, para poder se inscrever desde a última vez, e que agora, tem certeza de que passará. Suas amigas a encorajam, falando de sua dança e atuação. Mas seu canto... Mas Ruby tem apelo suficiente para vencer isso. E ela quer acreditar nisso, que um dia, será uma idol no top, assim como sua mãe. Voltando para casa, ela pensa consigo sobre os segredos que mantém, e não pode contar para mais ninguém. Seu nome verdadeiro é Roshino Ruby, filha da lendária idol, Roshino Ai, morta por um stalker fanático, há 10 anos atrás. E o outro segredo, é o fato de ela ter memória de sua vida passada, onde ela teve problemas de saúde, durante toda a sua vida, e viveu dentro de um hospital. Ela ainda sonha com os poucos anos que passou com sua mãe, que era sua idol favorita em sua vida passada, e por isso, deseja ser uma idol de primeira nessa. Mas seu irmão acorda para a realidade, pois se ela não fizer nada, nem no ensino médio ela conseguirá entrar. Mas Ruby diz que não precisa fazer isso, pois as escolas de artes, não ligam para a nota de entrada, e se importam apenas com a entrevista. Então ela não vai precisar estudar para entrar, e ainda vai acabar virando uma idol, matando dois coelhos com uma única cajadada. Mas Aqua, seu irmão, fala para ela não basear seu futuro nisso, e estudar. Ele alerta que não falará nada, se ela realmente quiser virar idol, mas ela tem que saber que ganhará pouco, viverá à mercê de fãs, terá pouco tempo de ativa, tendo muitos se aposentando aos 30 anos, e que esse emprego, é um com as piores expectativas possíveis. Mas Ruby insiste, que a vida é para se fazer o que quiser, e lembrando sua vida passada, diz que há pessoas que não podem fazer literalmente nada na vida. Após isso, Aqua desiste, e diz que iria para a casa do diretor. Ruby notou a mudança de comportamento em Aqua, desde a morte de sua mãe, e parece saber que ele está tramando algo, a se tornar aprendiz do diretor, mas ele insiste em não dizer nada a ela. E não foi só ele que mudou, Ichigo acabou desaparecendo, deixando a produtora com sua esposa, e o antigo grupo, se separou após dois anos sem sua estrela principal, e a agência migrou para o gerenciamento de personalidade na internet. E falando com o Miyako, Ruby pede para ela abrir um novo grupo de idols, mas ela diz que se pudesse, faria, e que o milagre que Ai foi capaz de realizar, pode nunca mais acontecer novamente. E também, sobre o fato de Ruby estar esperando um telefone importante, e caso fosse aprovada, teria que fechar com aquela empresa, que é maior, que a empresa de sua madrasta. Enquanto falavam sobre isso, o telefone toca, e Ruby pega ele animada, e vai atender em frente ao troféu de sua mãe. E ela começa a conversa animada, mas ao decorrer da ligação, ela se choca, e apenas aceita, terminando a ligação chorando. Miyako pergunta para ela, se ela havia passado, mas ela não conseguiu passar pela audição, e é consolada por sua madrasta, ao se deparar com a real verdade do mundo pela primeira vez. Miyako diz para ela, que nesse mundo, você não pode esperar ser julgada por sua capacidade, e nem que use injustiça para isso. Há muita política envolvida. E que nem todos, podem fazer isso tão bem como o Ai pôde. E no apartamento do diretor, Aqua entrega o telefone para ele, e diz ter terminado algo. Quando o diretor diz para ele, que Aqua tem sim o talento de atuar, visto que conseguiu enganar sua irmã. Mano, por essa eu não esperava. Aqua havia ligado para ela, se passando pelas pessoas da agência, apenas para fazê-la desistir do seu sonho, de ser idol. E o diretor pergunta, sobre o que ele faria, se alguém da agência, resolvesse ligar para ela de verdade. Mas ele diz que já havia enviado uma mensagem, em nome de Ruby, pedindo para sair do projeto. E que ele também havia bloqueado o número deles, nas configurações do celular de Ruby. O diretor pergunta, porque dele estar indo tão longe com isso, pois Ruby é bonita, e poderia ter um futuro sendo idol. Mas Aqua está completamente focado, em jamais deixar Ruby ser uma idol, para que não se repita, o que aconteceu com Ai. Mas as coisas não vão tão bem, quando Ruby é parada no meio da rua, e escoltada para uma agência pequena de idols, deixando Miyako e Aqua bem surpresos. Mas Ruby segue sendo descuidada, não olha os contratos, e aceita ver um show deles, antes de perguntar qualquer coisa. A cara deles aqui me pegou um pouco. E após isso, Miyako e Aqua, conversam sobre querer que Ruby esqueça esse sonho. Mas Miyako, após criar Ruby como sua própria filha, quer que ela siga seus sonhos, e não pode negar que ela está cada vez mais parecida com Ai, e que tem talento para isso. Porém, Aqua segue com seus planos em mente, e pega um cartão da empresa, saindo de lá. E na rua, ele para uma jovem, e diz ser um gerente da Strawberry Productions. E a convence a ir até lá, encontrar Miyako. Aqua quer escoltar essa menina, por ser da produtora que quer contratar Ruby, e assim, descobrir que tipo de lugar se trata aquela agência. E após uma pequena sugestão, de que queriam dar a ela uma proposta melhor que a sua atual, naquele lugar, ela revela todos os podres. Ela recebe pouco, e ganha por foto tiradas, uma quantia que não chega nem 100 mil ienes por mês. E também fala sobre os absurdos da equipe, uma garota sendo favorecida por namorar o gerente, e que também, rouba fãs, fingindo estar apaixonada por eles. E por fim, acaba sendo um não. Aqua não quer deixar Ruby, se juntar a um grupo problemático como aquele. Miyako diz que nem tudo que aquela menina disse, pode ser levado a sério, mas que não é incomum, gestores misturarem seu amor por idols, e transformar sua produtora em Robby. Aqua diz que jamais deixaria Ruby, trabalhar em uma agência assim, e que se preciso, contrataria um detetive, ou difamaria eles na internet. Um tempo depois, Ruby está toda arrumada, e animada para sua apresentação. Miyako ainda segue a preensiva, e fala com ela sobre todos os contras novamente. E ressalta sobre o fato dos stalkers. Mas Ruby segue decidida, e ela ainda quer ser idol de toda maneira, e quer se tornar igual a sua mãe. E ouvindo isso, Miyako manda ela não se juntar a esse grupo, e sim, se juntar a Strawberry Produções. Pois em uma década, eles estariam abrindo novas vagas para a idol mais uma vez. E após um tempo, Miyako ensina Ruby, e assina com ela. Ela agora, é uma artista da produtora. E após isso, Aqua vai até a casa do diretor novamente, onde falam sobre seu trabalho de aprendiz em edição. Como ele ainda não pode trabalhar legalmente, ele está agindo dessa maneira. E conta para o diretor contratar um Ruby, e que essa foi a melhor escolha, pois é melhor estar com a família, do que em uma agência de Deus sabe onde. E o diretor afirma que a família teria dois artistas, mas Aqua bate o pé, dizendo que preferiria estar nos bastidores, e que não tinha vontade de atuar. Mesmo que esteja se candidatando, à escola de artes cênicas, que sua irmã também está indo. O diretor diz que quando veio até ele, pedindo para que ele virasse seu aprendiz, ele tinha um olhar, de quem havia decidido virar ator. Mas Aqua acha que se tornar ator, é ir longe demais para seu objetivo. Ele apenas quer a capacidade de entrar em contato com os artistas, para achar quem fez Ai sofrer, o seu pai. E para isso, ele pode se tornar um cargo menor, mas que tenha acesso a eles. E também diz que ao acompanhar o diretor a diversas filmagens, ele acabou percebendo que não tinha o talento de atrair pessoas. Ele não tinha aquela coisa especial, que Ai tinha. Mas o diretor diz que ele ainda pode sonhar, e resolve dar um conselho a ele, o qual ele não repetiria, então Aqua deveria prestar bastante atenção. Mas ao começar a falar, sua mãe entra no quarto, e acaba com o clima. E ele tenta de novo, mas a coroa não para. Até que enfim fala, mas Aqua não quer ouvir o conselho dele, visto que é um cara de 40 anos, que vive com a mãe. Mas o diretor diz que ele deve seguir seu sonho, mesmo que tenha falhado uma vez. E Aqua segue se comparando com sua mãe, e dizendo que ele nunca teria o talento dela. Mas o diretor diz a ele, que cada um tem seu ponto forte, e ele com certeza, tem coisas que é muito melhor que Ai. E Aqua lembra de sua mãe falando para ele se tornar ator, antes de sua morte, e tenta falar algo decidido para o diretor, mas é interrompido pela mãe do mesmo, mais uma vez. Um tempo depois, na escola Yotou, uma escola que junta o ensino médio e fundamental, e além disso, uma das poucas escolas de artes cênicas no Japão. E lá, tanto Aqua, quanto Ruby, passam por suas entrevistas de entrada. Nessa escola, um dos requisitos é ter o contrato de uma agência, e eles são rigorosos, mas os gêmeos, tem capacidade de sobra para ingressar ali. Enquanto conversam no corredor, e falam sobre o nome zoado de Aqua, uma menina ruiva passa, e o reconhece, gritando com ele. Aqua não se lembra da menina, mas Ruby sim. Ela lembra dela como a atriz mirim, que lambe bicarbonato. Mas, ela diz que é que chora em 10 segundos, a rima cana, a qual contracenou, quando jovem com Aqua. Ela fica bem aliviada com ele, por ele estar ali, ela tinha achado que ele teria desistido. Mas Aqua diz para ela, que não estaria indo às aulas de artes cênicas, mas sim, nas de ensino gerais, surpreendendo Kana. E ao encontrar Kana, Aqua diz que ele não participaria das aulas de artes cênicas, e sim, das matérias gerais, deixando Kana bem surpresa com a decisão. Aqua diz que apenas se candidatou para aquela escola, para acompanhar a Ruby, que está tentando a arte cênica, e por preocupação, ele está acompanhando ela. E Ruby ainda fala que ele é um verdadeiro siscão. Enquanto Kana está parado na frente deles, Ruby cochicha com Aqua, que nunca gostou de Arima. Mas Aqua manda ela se comportar, pois ela seria com o raio de Kana no futuro, fazendo Kana reclamar do que eles estão falando, já que ela pode ouvir tudo aquilo. E nisso, Aqua deixa as duas discutindo, enquanto vai para a casa do diretor. Mas no caminho, Kana segue ele, fazendo diversas perguntas, tipo onde ele mora, e quem seria o tal diretor, o qual ele tinha falado com o Ruby, agindo como um Yankee, para chamar a atenção de Aqua. Ela insiste até que ele responda, e o questiona se ele ainda atuava, mas Aqua, com uma cara melancólica, diz que não mais. E querendo manter Arco ainda com ela, Kana chama ele para um karaokê, mas ele acaba negando, e ela sem opções, chama ele para a sua casa, toda tímida, e com intenções maliciosas. Cara, tua mãe fez você numa dessas, toma cuidado. E Aqua se surpreende, com a maneira que ela quer se aproximar dele, mas Kana diz que ainda é uma celebridade, e que não poderia ir a um café comum, no meio do dia. E fala que lugares com quartos privados, ainda não abrem durante o dia. E para resolver o caso, de não terem um lugar para conversar, Aqua leva ela para a casa do diretor. E lá, o diretor já cumprimenta ela, acertando seu ponto fraco, dizendo que já não havia há bastante tempo. Mas Kana diz que ainda atua, nada como seus dias de talento infantil, mas ainda atua. Enquanto Aqua trabalha, Kana faz várias perguntas a ele, questionando o motivo dele visitar tanto o diretor, sendo que ele não trabalha mais com atuação. E ainda dizendo que na verdade ele está ali, para o diretor lhe ensinar técnicas secretas de atuação. Mas Aqua fala que o diretor treinou ele sim, no básico, mas agora só deseja ficar nos bastidores, e se tornar seu assistente. E Kana, mesmo com essa atitude de Aqua, fica feliz por ele ainda estar na indústria do entretenimento. E na hora do jantar, enquanto a mãe do diretor empurra comida neles, e Kana tenta escapar por estar numa dieta, Kana fala com o diretor, que jamais imaginaria que ele, um diretor famoso, estaria parasitando a casa de seus pais naquela idade. Porém, ela também fala que isso deve ser bom, como seus pais se retiraram para viver no interior, ela tem vivido sozinha em um dormitório, e tudo que come é comida de entrega. E ela também fala com o diretor, sobre as antigas gravações de Aqua, e sua vontade de ver elas. Mas Aqua nega veementemente que o diretor mostra as gravações para ela, dizendo que aquele era um período em que ele achava que tinha talento, e que isso havia mudado. E o diretor diz a Kana, que se ela quisesse ver ele atuando novamente, ela teria que convencê-lo por si mesma. E Kana, agindo convencida, chama Aqua para participar de um longa em que ela está escalada. Mas Aqua nega de imediato, até saber o nome do longa. Quando demonstra interesse, e sua estrela chega a brilhar. Ele diz que quem se interessa por direção, e não conhece esse longa, é uma fraude. E Kana aproveita deste e tenta chamar ele novamente. Dizendo que conseguiria facilmente o papel para ele, pois o diretor chamado Kaburag tem uma queda por ela. E quando Aqua ouve esse nome, até confirma com Kana, se o nome do produtor seria Masaya Kaburag. E quando Kana confirma, ele fica em choque. E se lembra que quando Ai morreu, ela havia deixado três telefones para trás. E entre eles, um era um telefone comercial, e o outro um pessoal. Neles, tinha apenas registro de comunicação entre membros do grupo, e funcionários da agência. Mesmo que Ai fosse desleixada, ela era bem cuidadosa, e se esforçou muito para manter o segredo de seus filhos protegidos. Mas o terceiro telefone, era um usado antes dela engravidar. E por conta disso, Aqua teve dificuldade em achar uma bateria para substituir a que havia morrido. Mas após conseguir, ele ainda teve um trabalho em dobro para quebrar a senha daquele antigo celular. A cada tentativa errada, ele precisava esperar 30 segundos para uma nova. E com isso, dias, semanas, meses e anos se passaram, ele tentando obsessivamente descobrir a senha. E na tentativa de número 45.510, ele finalmente conseguiu. Ele levou 4 anos de tentativas até conseguir descobrir a senha, e nesse telefone, achou dezenas de e-mails e números de pessoas com conexões no show business. E entre eles, estava Caburag e Massaya. E vendo seu interesse, Kana tenta novamente chamar ele, elogiando o protagonista masculino, e atraindo ele com essa narrativa. Mas Aqua não liga nada para isso, e apenas destopar. Ele não quer participar do filme, e sim, se aproximar de um dos suspeitos da morte de sua mãe. Mas Kana, vendo ele mudar de ideia tão rápido, acha que ele se interessou pelo protagonista com o rosto de menina, que ela havia falado sobre ele, e ainda acha que o Aqua é. Lá ele, viu? E Kana avisa ele, que a situação do set de filmagens pode ser um pouco caótica, mas mesmo assim, Aqua topa. E ela liga para o produtor, recomendando ele como um ator que atua desde a infância, e por ele ter um rosto bonito, e por Kana o indicar tão bem, o produtor acaba aceitando sua dica. E após desligar, Caburag fala com seu assistente que contratou ele só por contratar, e que ficaria bem com qualquer um. E em casa, Ruby fica sabendo que Aqua iria atuar novamente, e acaba ficando feliz, pois ele não havia esquecido o que sua mãe falou para eles, que queria ver Ruby virando uma idol, e Aqua um ator famoso. Mas Aqua pensa consigo que não estava entrando nesse meio por conta de desejo de Ai, e sim, por sua vingança, para se aproximar daquele produtor com quem Ai interagiu. Ele quer se aproximar dele, e coletar seu DNA, para saber a realidade. Ruby também fica sabendo do drama que Aqua participará, que é baseado em um mangá que ele mesmo coleciona. Aqua aparece no último episódio como um vilão, o qual combina perfeitamente com sua personalidade. E por ser uma série online, eles resolvem ver os episódios que já estão no ar. E Kana está muito bem em seu papel, aparecendo em uma primeira cena melancólica, e logo após, contracenando com o personagem principal, que, diga-se de passagem, atua muito mal. Muito do material original do mangá foi cortado, e vários atores não têm nenhum tipo de experiência anterior. Eles adaptaram muitos volumes em meia temporada, gerando um resultado terrível. E quando Kana ouve sobre as falas de Ruby, sobre sua atuação ter decaído muito, ela se defende, dizendo que não pode dar tudo de si naquele longa. Aquela é uma série para um público feminino jovem, e por isso, ela não poderia dar tudo de si em uma atuação naquele meio. Ela quer se esforçar mais, e atuar de verdade, mas junto com aqueles atores amadores, que a única coisa que salvem ser um conjunto é o rosto, ela não pode fazer isso. Ainda pergunta a ele quem gostaria de se esforçar para atuar mal nessa situação. Aqua pergunta se ela estava disposta a diminuir sua popularidade como atriz, entregando essa atuação meia boca, mas Kana fala para ele sobre a visita do autor no set, e sobre como ela tinha ficado com uma cara decepcionada com aquilo tudo. E fala também sobre a habilidade de comunicação ser a parte mais importante de um ator, pois quando mais jovem, ela se preocupava em atuar da melhor forma possível, e não ligava para a forma com que tratava as pessoas, mas dessa vez, ela se esforçará para cumprir o esperado diretor da obra, sem se inclinar a fazer o que ela quer. Ela aprendeu a lidar com o público, e cresceu como atriz. E avisa a Aqua sobre o cronograma bagunçado do estúdio, onde ele terá que pular a parte da leitura e passará direto para o ensaio. E após a gravação, eles não têm muito tempo, e o episódio terá que ser entregue em breve. E Aqua fala com ela sobre o fato de isso ser recorrente em sua carreira, visto o filme que ele contracenou com Kana, e além disso, ainda zoa ela, pois no passado, ela reclamou dele ter sido encaixado numa produção do nada. Mas dessa vez, ela quem está fazendo isso com ele. E Kana termina falando para ele que ele é o único com quem podia contar, e que dessa vez, entendia o diretor, pois ele é o único que pode fazer e era um bom show junto dela. E em casa, Aqua está lendo o roteiro e se preparando, e percebe que apesar dos atores péssimos, a equipe de produção é excelente, e além de tudo, foi capaz de tornar esse show com amadores algo assistível. E começa a sentir inspirado com esse desafio, ao lembrar que ainda tem com ele uma personagem principal incrível. E já no set de filmagem, Kana explica que normalmente teria mais tempo para filmar e ter seus ensaios, mas que dessa vez, teria que ser feito tudo em um único dia. Pois eles têm esse espaço apenas hoje, a equipe de filmagem já está posicionada, e o ator principal chega reclamando da umidade e o fato de ela prejudicar seu cabelo. Nisso, Kana tenta apresentar Aqua a ele, mas o ator principal apenas ignora a saudação de Aqua e segue seu caminho. Seu nome é Melch, e por ser uma estrela em ascensão, ele cultiva essa péssima personalidade. E nisso, chega a pessoa que Aqua realmente deve conhecer. Kana o apresenta ao produtor Kabutsuki e Aqua o sauda normalmente, mas está pensando consigo sobre o fato dele poder ser seu pai biológico e também sobre o envolvimento dele com Ai. E com isso, ele quer uma chance de coletar uma amostra e fazer um teste de DNA com ele. E Kana diz que ele é uma das maiores autoridades do set, que grande parte dos atores vieram por ele. E por isso, ela queria que Aqua o conhecesse. E o ensaio começa. Aqua nos explica que interpretará um perseguidor que segue a protagonista feminina. Uma verdadeira ironia. Logo com ele que passou por aquilo, com sua mãe, sendo perseguida e perfurada por um stalker. E ao começar a encenação, Aqua entra totalmente no personagem e acaba fazendo uma atuação ótima. E Kana o questiona sobre querer trabalhar nos bastidores, mesmo tendo tanto talento para isso. Mas Aqua diz que esse é um papel que qualquer um poderia fazer, desde que praticasse. E que Kana havia se impressionado no passado com sua atuação devido à atitude que ele apresentava, visto sua disparidade entre sua idade corporal e mental. Mas agora que sua idade alcançou sua mente, ele já não é mais nenhum tipo de prodígio. Kana diz que tinha sim expectativas, mas mesmo assim, Aqua tinha atuado bem, dando ênfase em detalhes que apenas atores de longa data perceberiam. Ela diz que esse trabalho é muito importante para ela, pois ela havia ficado muito tempo sem atuar e as pessoas na net a tratavam como se sua carreira tivesse acabado. Mas que mesmo assim, ela continuou a ensaiar sem parar, mesmo com a ideia de se aposentar passando pela sua cabeça. E que ela havia ficado feliz que ele não tinha desistido, pois naquele mundo sombrio, ela gostava de saber que ainda tinha alguém lutando com ela. Enquanto a pausa está acabando, Aqua ouve o produtor falando que Kana era alguém útil e fácil de lidar, e que sua habilidade de lisonjear qualquer um era bem útil. E também fala sobre sua atuação ter ficado barata após largar sua agência, sendo fácil de usar seu nome para alavancar o projeto. Mas que era um pé no saco lidar com suas exigências sobre uma atuação boa, ainda mais num show fútil como esse. E Aqua ouvindo isso, se irrita por Kana, que acreditava estar sendo reconhecida por esse mundo podre. Aqua consegue uma bituca de cigarro que o produtor usou, e seu objetivo estava completo, mas ele ainda não está satisfeito, pois já que estava ali, agora ele quer entregar algo decente. E voltando ao set, Aqua começa a observar tudo ao seu redor, e que poderia usar qualquer coisa para ser o propósito de uma boa cena. Luz, câmera, a goteira do galpão, que foi sutilmente evitada para que fizesse um bom show. Ele planeja usar qualquer mínima coisa à sua disposição, e para isso, ele vai repassar e planejar inúmeras vezes a mesma cena em sua cabeça. Enquanto a chuva aperta ainda mais, as filmagens se iniciam, tudo é conferido, e Kana, e um ponto que está sendo iluminado, ganha sua vez. Ela percebe o piso do ar no set, quando tudo que se pode ouvir é o som da claquete. Como um ano inteiro, o tempo se comprime durante a gravação, e tudo fica ainda mais pesado e intenso. Um longo momento, que parece questionar a sua própria vida. E lembrando de sua infância, ela era chamada de gênio por todos, que a enchiam de atenção e admiração. Mas como tudo no mundo, ela perdeu popularidade, e agora é chamada de ator mirim que já foi. Em sua época de escola primária, ela aparentemente já estava acabada e aposentada para o público, mas ela se agarrou à indústria diligentemente, e finalmente conseguiu um papel principal, e que era a todo custo fazer disso um bom show. Mesmo que tenha que usar alguém, falando de aqua. Ela tem noção de que esse show é ruim e com péssimos atores, e que os quatro primeiros episódios foram mal recebidos, e tiveram péssimas notas vindo do público. Mas Kana ainda acha que não é tarde demais, e essa é a parte mais importante do mangá, uma cena famosa onde a heroína, que não conhece o amor, é protegida de um perseguidor e derrama lágrimas. Kana se emociona todas as vezes que lê essa parte do mangá, e tem experiência com o roteiro, pois já a leu várias vezes. E com a esperança de conseguir se sincronizar bem com seu parceiro, e se adequar à atuação dele, ela quer criar o espetáculo supremo. Enquanto ela tenta de todas as formas se adequar à atuação dele, e fazer ele entender como agir, ele se esforça cada vez mais para atuar mal, deixando Kana sem saída, e fazendo ela perceber que isso é impossível. Ela se pergunta como o diretor-chefe consegue deixar uma atuação desse nível passar. Era para ser uma cena de tensão e assustadora, mas ninguém ali se importa com a atuação, fazendo ela desejar que essa parte fosse muito mais profunda. Mas enquanto isso, passos sobre a água começam a ser ouvidos, a água está se aproximando, pisando em todas as poças, o microfone capta bem o som de seus passos, fazendo a responsável pelo áudio querer refazer a cena. Mas o diretor-chefe diz que não seria necessário, pois era um som elegante que traz uma certa vibração para a cena. Aqua chega atuando e dando seu máximo como personagem, realmente ofendendo a heroína principal e seu acompanhante, fazendo Kana perceber a diferença da atuação entre a cena anterior que ele gravou e essa. Dessa vez, ele está realmente trazendo o personagem à tona. Aqua diz que não tem um talento natural como o Ai, e nem a aura que faz todos manterem os olhos grudados nele. Ele também não é bom em atuar, e por isso, ele usará todas as ferramentas à sua disposição. Adereços, câmeras, iluminação e os atores. Mesmo que ele precise alavancar tudo ali, ele será como o Ai. Aqua se aproxima do personagem principal e no seu ouvido fala que ele de perto era bem feio, perguntando se era assim que ele ficava sem edições. Fazendo o garoto ficar irritado com ele e explodir de raiva, trazendo uma boa atuação à tona, como o personagem principal irritado realmente com o vilão. O diretor-chefe demonstra bastante interesse na cena que se desenrola, todos ficam tensos e Aqua começa a agir ainda mais bizarramente com um sorriso tenebroso. Falando mais alto dessa vez, que não valeria a pena proteger aquela garota, o pessoal da staff percebe que ele está improvisando suas falas e o posicionamento no set. Mas o diretor manda não pararem de filmar e manter a câmera 2 fixa nele, mandando ainda aumentar a iluminação. Enquanto Aqua faz ele ficar ainda mais irritado, a cena finalmente se parece com o mangá, fazendo Kana perceber as semelhanças. Aqua sabe que essa é uma cena famosa, a intenção do diretor, a composição e o andamento. Tudo isso tem um significado. Durante seu ensino fundamental, Aqua sempre se esforçou para entender perguntas que pediam para que ele pensasse nos sentimentos do autor, pois se ele puder entender uma obra-prima, ele vai conseguir uma boa direção. E após preparar todo o palco, chega finalmente a hora de Kana brilhar. Ele pergunta se ela não queria essa chance e manda ela enfim dar tudo de si na melhor atuação de sua vida. E Kana percebe sua intenção quando eles vão para o ápice da cena. O protagonista defendendo Kana e Aqua pega uma faca nessa cena, a lágrima da atriz principal é o total destaque. E para fazer essa cena brilhar intensamente, Aqua trará a escuridão necessária para o set. E ele dá tudo de si nessa cena, onde o stalker parte para cima do protagonista desviando e indo atrás de Kana. E mesmo enquanto ele é acertado e cai de lado, ele ainda se preocupa em parecer o mais assustador e nojento possível, até mesmo caindo de maneira teatral. Enquanto ele continua insultando o protagonista no chão, ele realmente parece perturbador. Ele consegue fazer todo o set ficar com péssimo clima. Realmente um talento. E finalmente chega o momento de Kana. O momento de toda aquela produção. E como a heroína deveria entregar seu melhor churro. Kana era a melhor pessoa para isso. E ela realmente faz isso com perfeição, sendo idêntica ao mangá de maneira incrível, deixando até mesmo Aqua surpreso. E após a gravação, o ator principal vai se desculpar com Aqua por ter acertado ele, mas Aqua diz que ficou na frente de seu soco de propósito, dizendo que ele foi bem e que atuar é se apoiar nas emoções e que por conta disso, Kana finalmente conseguiu superar todas as barreiras que ela tinha. E o pessoal da staff percebe a bagunça que a Aqua fez com seu roteiro e falam que teriam que refazer várias partes para ficar semelhante à obra, mas o diretor diz que está tudo bem e por estar trabalhando com jovens, já tinham levado isso em consideração. Pensando que essa seria uma boa cena e que Kana com certeza estaria feliz agora. E sentada, descansando, Kana está completamente distraída e o diretor começa a chamá-la para gravar a última cena. Eles vão gravar a cena final da obra, a face da donzela que caiu de amores pelo protagonista. Mas a face de Kana não era de alguém que estava atuando. E num apartamento, uma mangaka que estava dormindo no chão diz que enquanto suas assistentes trabalham, ela veria o último episódio de sua obra que foi as telas. Suas assistentes perguntam se ela não está zangada pelo que fizeram com a obra e como ela foi destruída com uma produção ruim. Mas ela diz que está tudo bem, eles estão adaptando um mangá que já terminou e sem esperanças de ir para frente. E apenas ver sua obra em movimento já a deixa feliz. Ela diz que todos os mangakais ao terem sua obra adaptada ficam sem esperanças. No começo, todos acham que seria legal, mas no fim, parecem desanimados e decepcionados, pois é assim que funcionam as adaptações para outras mídias. Mas mesmo assim, lá estava ela, chorando com o último episódio de sua série. Ela ainda assim fica feliz por seu trabalho estar em uma adaptação de TV. O último episódio da série foi muito bem recebido pelo público, mesmo que quem tenha continuado a assistir tenha sido fãs assíduos e a própria autora. O episódio final não se tornou viral, mas foi o suficiente para receber comentários apaixonados em círculos de Otá. E num restaurante para comemorar o fim da obra, Aqua e Kana estão juntos e conversando sobre os participantes e sobre seu dever de se manter longe de qualquer escândalo. Quando ela, sutilmente, usa esse assunto para perguntar se Aqua não estava namorando e quando ele diz que não e que não teria nenhum tipo de escândalo ou sujeira sobre ele, Kana demonstra uma cara bem feliz com a notícia. E nisso, a autora do mangá vem cumprimentar eles. Kana fica sem jeito para falar com ela, mas a autora fala que em sua opinião, a atuação de Kana que carregou o show, agradecendo ela e deixando Kana completamente emocionada. E enquanto as duas conversam, o produtor chega para falar com Aqua e ele está elogiando Aqua pelo seu desempenho na obra. Mas Aqua está apenas pensando sobre as bitucas de cigarro que levou para que fossem testadas e por meio delas foi descoberto que eles não eram parentes de sangue. O diretor pergunta a ele sobre sua produtora, Strawberry, e fala sobre a semelhança de Aqua e Ai. Ele fala que sabia pois muitas vezes a viu de perto, abrindo brecha para que Aqua perguntasse seu envolvimento com Ai, se passando por um fã dela. O produtor desconheceu ela quando trabalhavam juntos em uma revista de moda. Ele lhe enviava trabalhos e cuidava dela de várias maneiras e até ajudou quando ela estava se encontrando com um cara sem o conhecimento de sua agência. Aqua, ouvindo sobre esse homem, pergunta ao diretor sobre quem era esse cara que Ai estava se encontrando. O diretor pergunta se ele quer saber de fofocas mesmo após ela ter morrido e diz que quer algo em troca dessa informação. Aqua tem um rosto lindo, bem parecido com o de Ai e por isso, pergunta se ele não estaria interessado em um reality show de namoro. E na manhã seguinte, saindo para a escola, eles se despedem de sua mãe e partem para o primeiro dia na nova escola. Sendo recebidos por Kana que apresenta a eles a quase toda a escola que é basicamente repleta de artistas. Ruby ainda está nervosa, mas aquilo está longe de ser um estúdio de cinema ou um instituto de treinamento. Ela deveria apenas ficar calma. E adentrando sua sala, todos lá são extremamente lindos comparado a sua escola secundária. Ali está em outro patamar. E achando que por ter os genes de Ai, ela não seria ofiscada em aparência, ela se depara com uma garota linda ao seu lado, fazendo Ruby notar bastante de sua comissão de frente, comparando-a com a sua. A menina puxa a conversa com ela se desculpando por olhar tanto e Ruby pergunta se ela seria uma modelo. Seu nome é Kotobuki Minami e Ruby sem delicadeza nenhuma começa a pesquisar o nome dela no Google e descobre até o tamanho de seu sutiã. E já sendo amigas, ela leva ela para conhecer seu irmão, que é zoado por Ruby, pelo fato de não ter conseguido nenhum amigo nesse primeiro dia de aula. E Ruby pede para que Minami vire amiga de água, mas ele fala para ela se preocupar consigo mesma, pois ela está em um ambiente especial com o qual ela não está familiarizada e Minami concorda com isso, quando pensa que todos ali são profissionais. A comando elas ficarem despreocupadas quanto aos alunos, pois pelo que ele viu, nenhum dali é reconhecido em mídias grandes, mas Ruby diz que sim, tem alguém incrível junto deles. E lembrando de mais cedo, uma menina de cabelo e olhos verdes interrompeu a aula por estar chegando atrasada, pois estava ao vivo na TV. Seu nome é Phil Shiranui, uma atriz famosa e Ruby se mostra uma fã dela, assim como Minami. Ela é uma atriz multitalentosa que canta, dança e atua, a qual se pensa em primeiro lugar quando se fala sobre garotas lindas. Aqua fala sobre essa paixão que Ruby tem por ela e não se demonstra muito empolgado, porque sua preferida sempre foi e sempre será Ai. Enquanto conversam, Shiranui aparece no pátio. Enquanto Ruby age como uma fã, Aqua se aproxima e fala com ela, dizendo que sua irmã é uma colega de classe e que elas deveriam se dar bem. Shiranui se lembra de Aqua e o projeto em que ele apareceu, assim como também lembra de Minami que apareceu na capa de uma revista. E quando ela pergunta para Ruby o que ela faz, Ruby acaba dizendo que não faz nada atualmente, tendo que suportar a Shiranui mandando ela se esforçar. E em casa, ela começa a chorar para que sua madrasta faça logo dela uma idol. Mas as coisas não são tão fáceis assim. Elas estão em processo de audição, procurando garotas bonitas e talentosas para o grupo que montarão. E com isso, Ruby começa a ficar com medo que acabem intimidando ela por ela não trabalhar no entretenimento e mesmo assim, estar estudando ali. E sua madrasta diz que eles estão com problema de achar candidatas, visto que todas as motivadas estão entrando em grupos maiores. Ruby diz que na sua sala, uma linda garota com boots enorme chamada Minami, mas sua mãe a repreende sobre roubar pessoas de outras agências. Se fosse uma freelancer, tudo bem, mas ela não quer se meter em problemas. E ouvindo isso, Aqua se intromete, dizendo conhecer alguém que poderia trabalhar como freelancer, visto que não tem muitos trabalhos recentes, comparado à sua fama, e que ela também teria um rosto bonito. E vendo Kana interagir por sua escola, Ruby narra as características e pontos marcantes, cabelos sedosos e bem cuidados. Um rosto de bebê que não perdeu sua inocência. E uma personalidade avoada e meio cabeça de vento. Baseada em sua longa experiência seguindo idols, ela é literalmente a idol perfeita que todo otaku iria amar. Mas Aqua critica a análise de Ruby e apenas manda ela ir conversar com Kana, já que iria querer escoltá-la para a agência por ela ter um potencial para ser popular. Mas Ruby está com receio de ir falar com Kana, visto o relacionamento bem comum que elas têm. Ruby acha Kana meio antipática com ela. Chama a mina de Loli Senpai o anime todo e tá nessa. E Aqua realmente diz que isso se deve ao comportamento de Ruby perto dela, mas também a ajuda chamando ela para que ao menos tentem conversar. E que se elas não conseguissem se dar bem, poderia esquecer a colaboração entre as duas. E Kana em sua sala está vendo comentários a respeito de seu sucesso na série e se enchendo de orgulho. E entre eles está um sobre Aqua e sua atuação sublime, que também deixa Kana mexida ao se lembrar. E nisso, Aqua manda uma mensagem para ela, querendo encontrá-la após a escola para que eles falem sobre algo importante. Kana lendo isso, entra em choque, pensando sobre o que ele poderia querer falar com ela. Algo importante é anunciado muito vago e sério. Então ela começa a pensar demais sobre o que seria, indo até o banheiro se arrumar e ainda supondo sobre o que ele queria contar a ela. Suas expectativas estão lá no teto para isso. E saindo da escola, ela ainda segue pensativa, mas chegando ao parque, encontra Ruby e Aqua e Ruby já começa dando bronca nela por ter sido lenta para ir até lá. E o clima já azeda a partir dali. Kana pergunta por que Aqua trouxe sua irmã, enquanto os dois deveriam conversar sozinhos. E quando ele fala que Ruby queria falar com ela, sua atitude muda completamente, dizendo para ela que ela tem apenas 20 segundos para lhe dizer o que quer. Ruby fica bolada e fala para Aqua que não quer mais chamá-la, pois seria o mesmo que dizer que Kana é bonito o suficiente para se tornar uma idol e isso a irrita. Mas Aqua pergunta para Ruby se ela não quer se tornar idol o mais rápido possível e para isso ela deveria deixar seu orgulho de lado e falar com Kana. Ruby vai direto ao ponto e pede para que ela se junte ao seu novo grupo de idols. Kana hesita e pergunta se isso realmente seria um chamado sério e Ruby diz que já vinha escutando seu trabalho como freelancer e notando a seriedade na conversa, ela começa a ponderar realmente a decisão. Mas ela já está com a mente fechada para a ideia. Se ela se tornar uma idol, acabaria perdendo oportunidade para apenas jovens atores e fora isso, essa é uma empresa que está sempre descartando o antigo e abrindo os olhos para o novo. E caso ela não tenha sucesso como idol, estará desempregada em todos os dois mundos. E sendo ela mesma responsável por produzir sua imagem, isso é bem arriscado. Mas mesmo assim, quando ela olha para Ruby, Kana sente que ela possui algo semelhante a Ai. Mesmo trabalhando apenas uma vez com Ai, ela sabia que seu talento era enorme e que apenas ela era um verdadeiro sucesso. Seu nariz aguçado de artista diz que elas duas têm algo em comum e ela sente potencial em Ruby. Mas mesmo assim, a Strawberry é uma agência que já não lança nada há muito tempo e também é questionável se ela é ou não bonita o suficiente para ter sucesso como uma idol, fazendo ela não querer apostar em algo que pode dar errado. Mas Aqua chega perto dela e a implora para que ela ajude sua irmã, contrariando ela e falando que ela é sim fofa o suficiente e que não apostaria em alguém sem ter a certeza de que ela se sairia bem. E ainda diz que ela é muito mais bonita que a maioria das idols comuns que se vê por aí. Atacante demais esse Aqua. Dizendo que tem certeza que Ruby estaria em boas mãos com ela e insistindo bastante para que ela aceite isso, dizendo colocar sua confiança nela, mas ela se irrita e diz que não importa o quanto ele peça, ela não fará parte disso. Mas logo após, ela está assinando com a agência. Ela sabe que é uma má ideia, mas mesmo assim, acabou cedendo a pressão. Sua madrasta fica assustada que Aqua tenha conseguido arrastar cana com eles e pergunta como ele conseguiu fazer isso. Mas ele apenas diz que a leu como um livro e por ela ser empática e fraca contra pedido agressivos, ele achou que se implorasse com lágrimas nos olhos ou torcer se o braço dela seria eficaz. E realmente foi. E a mãe dele manda a Aqua tomar cuidado, pois um dia isso poderia se voltar para ele. Mas o doido sente que não fez nada errado. Não foi como se ele estivesse mentindo. E enquanto isso, Cana ainda tenta se convencer de que estar ali ajudará ela a se livrar do título de ex-atriz mirin genial. E também, diz que será bom para ela estar próximo de Aqua e poder trabalhar em seus próximos projetos. Mas quando ela pergunta a Ruby quais seriam os próximos projetos dele, descobre que Aqua está escalada em um reality show de namoro. E na introdução à temporada são apresentados os participantes, tendo entre eles Sumi Yuki, uma modelo do primeiro ano do ensino médio, Kumano Nobuyuki, um dançarino do segundo ano do ensino médio, Kurokawa Akane, uma atriz que também é do segundo ano do ensino médio, a qual Cana parece conhecer, Mencho, um streamer famosa conhecido por ser bem fofa, Murimoto Ken, um participante de uma banda que está no terceiro ano do ensino médio e o evento todo lida com participantes do ensino médio que se conhecem melhor durante eventos no final de semana e no fim acabou acasalando entre eles. Sim, isso são palavras da Cana. E como é um show do diretor que Cana costuma trabalhar, é padrão que todos eles estejam acima da média em beleza. Yakuya chega na cena para cumprimentar os outros participantes que estavam ansiosos para o último candidato, mas enquanto ele se apresenta, sua vibe é completamente autoastral descontraída, um total oposto do seu eu frio e sombrio, deixando Cana e Ruby muito surpresas com a atuação dele e Mancho já começa a elogiá-lo por sua beleza, mas Ruby corta as asas delas, dizendo que Yakuya não costuma gostar de meninas fofas desse jeito. Mas Yakuya age de maneira completamente oposta e diz ficar nervoso por ela ser tão fofa, deixando as duas que assistem muito irritadas com isso. Cana fica bolada por ele ter chamado ela própria de fofa apenas uma vez enquanto tentava atrair ela para a agência e Ruby o critica por ser apenas mais um homem que está atrás de mulheres fáceis nesse show e diz que terá uma conversa séria com ele quando chegasse em casa, mas sua mãe adverte que isso era um show e que ele estava apenas atuando para que o show pudesse fluir bem para quem está assistindo, mas Cana fala que esse show é para se entrar no relacionamento de verdade e que eles deveriam colocar o sentimento real ali e ainda questiona sobre a possibilidade de um beijo no fim de tudo, mas a mãe deles diz que há sim a chance e que se Cana ligasse para essa questão de castidade nesse meio de atores iria acabar sofrendo visto que um dia ela também iria acabar sendo solicitada a fazer uma cena assim, mas mesmo assim Cana ainda fica triste se perguntando por que de Yakuya ter aceitado fazer parte de um show desses. Yakuya numa gravação interagindo com o Ben Cho está vendo ela falar sobre seu cãozinho, mas está quase morrendo por dentro com esse papo horrível de chato. Esse papo raso de adolescente para ele é completamente péssimo, mas ele precisa seguir em frente, visto que o diretor lhe prometeu informações privilegiadas sobre a Y para ele, até mesmo sobre seus relacionamentos e isso com certeza iria ajudar ele a encontrar seu pai. E falando com os produtores, eles são instruídos a como se posicionar na frente das câmeras, mas esse conhecimento já era público. Esse tipo de programa já existe há mais de 20 anos e seu estilo de direção já é bem conhecido. Eles não usam roteiros, então os participantes precisam diferir sobre o que o diretor diz como conselho ou como uma ordem. E conversando com Yuki, ela diz que não sabe como agir, visto que é um pouco introvertido e não tem experiência em frente às câmeras. A Aqua pergunta por que ter aceitado estar ali, mas ela diz que o lema de sua empresa é aceitar todo e qualquer trabalho. E ela aproveitou esse, dizendo que seria bom, visto que não tem nenhuma experiência amorosa, mas que tinha curiosidade sobre. E pergunta também para Aqua se ele tinha alguma experiência ou interesse em romance. Mas ele diz que por ser homem, é óbvio que teria, mas ele ainda tinha um amor passado e mal resolvido. Ele não tem certeza se era um amor romântico, mas ainda sentia ele em si. De lolicon para complexo de ético, tá entre os dois. Yuki acha que seria relacionado a uma professora, mas Aqua dá apenas uma resposta vazia. E Yuki fala para ele sobre os protagonistas da última temporada, que se beijaram na grande final, e diz em seu ouvido que se fosse ele, toparia fazer o mesmo, deixando Aqua confuso e nervoso, mas falando para ele que o cinegrafista estava atrás deles e que poderia usar esse seu clipe. E após isso, ela vai embora e fala para ele que podem se dar bem no show. Aqua então questiona sua suposta personalidade tímida, mas percebe que é assim que são os reality shows. Em casa, Ruby está querendo decidir com quem ele irá namorar e fala para ele que se ela não gostar, Aqua não poderia namorar com ela e decide que ele deveria namorar com Yuki, dizendo que ela tem um coração puro e uma boa personalidade. Mas Aqua não acredita no que ouviu e fala para ela sobre seu dedo podre para o assunto e que ela não deveria namorar nem tão cedo. Em sua escola, Ruby nota que Thrill está ausente mais uma vez e Minami explica que ela está em processo de filmagem e por isso está afastada da escola. E Ruby pergunta a Minami o que fará após a escola, descobrindo que ela também irá ter uma sessão de filmagem e com isso, ela sente ser a única à toa e pergunta a Kana se ela não teria nada para fazer. Mas Kana a manda estudar, já que ela tem tanto tempo livre. A Idols ficam em seu auge por pouco tempo e mesmo no topo, ainda lutam para se sustentar, mesmo vendendo bem, mandando então ela fazer algo que a ajude a ingressar em uma boa faculdade. E quando Ruby fala de um possível primeiro passo, Kana reclama sobre não terem um nome ainda e nenhuma música, mas Ruby diz que isso é culpa dela, que anda dificultando as coisas para as duas. E Miyako chega salvando as duas com uma câmera para começar a criar um nome de idol para elas. Ela diz que antigamente a divulgação das músicas era algo difícil, mas hoje em dia, com o YouTube, tudo se torna bem mais fácil. Porém, Kana fala que ela está sendo bem otimista, pois mesmo com o Ruby, que é apenas um rosto bonito e seus fãs juntos, seria difícil conseguir algumas milhares de visualizações e até mesmo assinantes. E também teriam dificuldade de conseguir pessoas para comparecer em shows offline, tornando tudo ainda mais difícil. Mas ela diz que a Itigo Produções, sim, eu vou mudar e largar a Strawberry, agencia muitas pessoas e uma delas estava disposta a ajudar, chegando um cara bombado e com cabeça de pintinho. Kana trata como um tarado sem respeito, dizendo não o conhecer, mas quando o pintinho diz a ela que ganha 100 milhões de ienes anuais, ela muda a sua forma de ver ele. Então, ele pergunta a elas qual é a forma de ganhar assinantes offline, tendo o Ruby falando sobre postar diariamente e Kana dizendo que a melhor forma é já ter um renome no YouTube. Mas o pintinho diz a elas que lhe faltava reconhecimento e que também não teriam a perseverança de postar diariamente. Realmente, postar diário não é para qualquer um, mas fala para ela sobre outra maneira de arrumar assinantes e coloca nelas também cabeça de pássaros. Ele começa o próprio vídeo com o intuito de alavancar a carreira delas, a seus inscritos. Quase um ad sobre um canal terceiro. Ele acabou aceitando por ser a presidência da agência pedindo, mas quando o show começa é ele dançando e exibindo seus músculos na câmera e desafia as duas a ficar por uma hora na dança com ele. E se elas forem capazes, poderiam revelar seus rostos. Essa dança é bem animada, mas vergonhosa demais. Porém, ela é realmente difícil e faz elas entenderem sua fama como youtuber fitness, achando até que ele queria acabar com elas. E voltando algumas horas, ele explica que uma colaboração com um youtuber famoso era a melhor forma delas conseguirem se alavancar. Ele sugere que por elas serem idols, deveria pregar uma peça nelas enquanto elas dormem, mas Ruby fica intrigada e ele está falando para ela sobre pregar uma peça nela e que isso não seria uma pegadinha. Fazendo os dois acharem a ingenuidade dela impressionante, falando que era normal esse tipo de combinada entre eles, mas como esse é o primeiro trabalho delas, Ruby quer que isso seja algo verdadeiro. E ele realmente leva isso a sério, fazendo elas ficarem estiradas no chão ao final do programa. Ele pede a elas para retirar suas máscaras ao fim do programa e se apresentarem. Mas a situação fica bem suís, visto o suor, o cansaço e a forma com que é feito. Ele acaba ficando impressionado por elas terem conseguido manter essa hora e pergunta sobre o nome do grupo delas, acabando com Kana, deixando Ruby decidir. Mas ela acaba decidindo que o nome do grupo seria Bicomate, o mesmo nome do grupo de sua mãe. Em outro dia, enquanto todos estão reunidos, Yuki começa a anunciar que iria sair do reality show. Ela diz que os meninos de sua sala estão atormentando, dizendo coisas sobre o tipo de garoto que ela gosta e muito mais. E ela sente que não aguenta mais eles agindo dessa forma com ela. Ela afirma que nada é mais assustador do que mostrar seus próprios sentimentos românticos para o mundo inteiro e ela só percebeu isso até entrar no show, pois nem tudo é um mar de rosas como ela achava. Todos tentam dar apoio a ela, fazendo com que ela não acabasse desistindo do programa por conta disso. E, em suas casas, os telespectadores vão à loucura quando se desenrolar, querendo ao máximo saber se ela realmente desistiria de tudo. E após as filmagens, Yuki está de boas, feliz por ter conseguido atrair ainda mais telespectadores para o programa. E a Kani pergunta se ela realmente iria desistir, mas ela fala o óbvio, dizendo que nunca desistiria, visto que tem um contrato em vigor. Yaka começa a entender as pessoas ali, visto que algumas são talentosas e boas com brincar com sentimentos, outras, por sua vez, ainda nem tem duas caras e, incluindo a si próprio, há outros que não são tão bons em aparecer em frente às câmeras, ganhando pouco tempo de tela. E após a reunião, num churrasco pago pela agência, ele conversa com a Kani, quem comeu pulgo pois é vegetariana, e ela diz que por não comer carne, ela não desiste de ficar fazendo-as enquanto estivesse ali. No começo, ela queimava a carne, mas com o tempo, ficou boa em grelhar. Mas, mesmo assim, quando alguém começa a dar dicas sobre como agir no show, ela mais uma vez anota tudo com papel e caneta. E já em sua casa, Ruby está dando bronca em água, pois ele estava se divertindo fora com todas aquelas gostosuras, e ele nem consegue esconder seu olhar de satisfação. Mas, isso é por um motivo diferente. Ele está feliz de poder comer desenfreadamente agora que tem um corpo mais novo. Ruby diz que mesmo com a regra de jantarem juntos nos domingos, ele vem faltando por conta das gravações, e ela pergunta se eles estão saindo tanto por estarem apaixonados. Mas, ele diz que tudo ali é ensinado. Porém, menos do que ele pensava, alguns claramente estão atuando, mas outros estão apenas fazendo seu melhor quando a câmera vira para eles. Ele concorda com os meios de vender o programa, por entender que mentir também é uma das maneiras de se defender, dizendo isso com uma cara melancólica. E após isso, no desenrolar da série, a dupla de Yuki e Nobu se formou e ganhou o palco, tendo Kengo ficando com o ciúme dos dois, protagonizando um triângulo amoroso, que ficou muito famoso entre os alunos do ensino médio e fundamental. Em uma conversa com Mencho, ela pergunta se Ako não se juntaria à luta de amor por Yuki, mas ele se nega a querer participar disso, e diz que ficará na posição favorável e confortável, perguntando a ela se ela também não adiantaria nisso. Mas Mencho diz que está satisfeita em ser a personagem reconfortante do show, mas ela também diz que isso poderia mudar caso Ako se interessasse por ela, mas ele também nega isso. Porém, ela diz que sua preocupação não é nem sobre eles dois, e sim com a Kani, quem parece estar sempre nervosa e sobrecarregada. Em sua agência, após ela terminar seu treinamento, ela vai até uma sala onde vê seu chefe brigando com seu agente, que está reclamando do tempo de tela que ela teve, o qual somado não chega nem aos 10 minutos. E após ouvir isso, ela fica ainda mais pressionada, chorando e dizendo que dará tudo de si. Enquanto Kana dá uma aula à Ruby sobre como se portar na internet e sobre como sua marca nela pode acabar com sua carreira, Ako está em sua casa, no escuro e lendo comentários negativos sobre seu desempenho no show, sendo quase chamada de planta. E no dia seguinte, enquanto eles falavam sobre o passado de Mencho sendo uma tiktoker, eles notam a Ako, quem está partindo para a ofensiva, pressionada pelos comentários negativos postados na internet. Em um canto, um dos diretores chama a Kani e lhe dá a opção de sair do anonimato e ganhar espaço na série, como aquela que rouba o interesse amoroso do personagem principal, a pressionando para ocupar esse espaço sombrio. E um tempo após isso, enquanto elas viam a unha de Mencho feita por Yuki, a Kani se interessa e Yuki resolve fazer uma para ela também. Enquanto ela faz, diz que entende a Kani, que está nervosa para se sobressair no programa, mas ela diz em sua cara que não deixaria, pois ela quem seria a atração principal dali, pedindo para ela entender seu lado. Em outra gravação, ela começa a se sentir insegura, se perguntando o que Yuki tinha de tão bom diferente dela. Em meio a isso, enquanto ia falar com Ken, Yuki o chama para outro lugar, roubando sua chance. E ela entra em desespero, sentindo todo o peso da pressão e dizendo que tinha que lutar. Mas enquanto ela avança para pegar a mão de Ken, ela estica seus dedos e eles acertam o rosto de Yuki fazendo um corte em sua bochecha. Ela não nota e ainda continua reclamando da atitude dela em se aproximar dos caras, mas quando vê, entra em choque. Mas Yuki nota como ela está e vai abraçá-la, confortando ela e dizendo que entende a pressão que ela passava. Ela lhe pergunta se a Kani a odeia, mas com ela ligando, tudo fica bem. Ou é o que deveria acontecer. As pessoas na internet não perdoam o ocorrido. Ela acha que se explicar de maneira sincera ajudaria de alguma forma a acalmar o caso, mas isso não acontece e as coisas pioram, com ela sofrendo um hate muito mais pesado. Ela lembra das palavras de Menchou sobre como evitar o hate na internet e percebe que mesmo sendo o certo, ela fez algo que não devia e ainda percebe ao ler cuidadosamente os comentários o quão podre eles eram. Ela vai dormir, achando que isso teria passado, mas pela manhã, nada mudou. Ela vai para a escola, mesmo pálida, mas até lá esse assunto continua atrás dela e ela sente que está sem saídas, quando colegas entram no banheiro onde ela se escondeu, falando coisas nojentas sobre ela que a fazem vomitar. E em casa, sua mãe percebe o estado em que ela está e sente que há algo errado. Ela entra em contato com seu agente, que pede para ela não twittar nada para não piorar a situação e as coisas que ela achou que sairiam dos holofotes com a saída do próximo episódio apenas pioraram e ela percebeu que isso não passaria. E ao ver um comentário de uma das pessoas que a apoiava, mas acaba mudando de ideia, perde o chão e sai pela rua no meio de um temporal. E ela então se lembra de ainda mais comentários mentirosos que distorcem sua realidade e desaba na rua. Enquanto carregava as coisas que ela iria comer, a Kanye diz que está cansada e que não quer mais pensar em nada, enquanto está com os cabelos esvoaçantes em frente a uma luminária, mas na realidade, ela está em cima de uma passarela, no parapeito e se preparando para pular. E quando os dois pés dela saem do lugar de piso, alguém a agarra e puxa. Aquele era a Aqua, que acalma ela quando ela começa a gritar e se debater. Ela o reconhece e pergunta por que ele está ali. Ele diz que Mencho sabia que ela havia saído no meio do tufão e estava procurando a Kanye em todos os lugares. E ele, por sua vez, traçou a roda que ela faria de sua casa até a loja de conveniência e conseguiu chegar a tempo de salvar ela. E enquanto ela chora, eles a levam para casa. E na agência, Kanda descobre que a Kanye está sendo arretiada, mas diz que não é para menos, visto o que ela fez. Mas também diz que não saberia como reagir numa situação dessa, pois mesmo ela, ao ver comentários em certos dias, diz que tem vontade de visitar o Vasco. Ela fala que o psicológico de uma adolescente é algo delicado e ser exposta a esse tipo de abuso do nada é chocante. E Miyako diz que pessoas que tiraram sua vida no mundo todo por conta de reality de namoro é um número incrível, chegando até quase 50. E Kanda diz que se o número de pessoas que fizeram isso é esse, o número de pessoas que tentaram é 10 vezes maior. reality são programas pudres onde não criticam o show e sim você e por isso machuca tanto. Se esconder com mentiras pode ser uma boa alternativa, mas quanto mais você escapa enquanto você participa, pior se torna a suportar. E Miyako recebe uma ligação dizendo que Ako se envolveu com a polícia e já na delegacia a Kanye está em prantos chorando e dizendo para sua mãe que não queria preocupá-la e por isso ela não disse nada. Miyako fala com Ako sobre o fato dele ter ido salvá-la, mesmo ele parecendo tão desinteressado ele ainda estava cuidando dela. Ele afirma que pessoas perdem a vida facilmente então caso ouça um pedido de socorro você precisa agir rapidamente. E quando ela sai da sala onde estava depondo ela recebe um tapa na cara de Yuki falando que ela não deveria preocupá-la assim e Ako vai direto ao ponto perguntando como ela iria querer prosseguir e se ela sairia do programa. Nobu pergunta sobre o contrato mas Ako diz que como eles estão lidando com menores de idade e adolescentes o diretor poderia ser responsabilizado por tudo o que está acontecendo com ela e por isso ela poderia sim reincidir o contrato. E após a Kanye decidir não cancelar o contrato mesmo ainda estando com medo Ako fala para a Miyako que a situação toda lhe dá nojo visto que até mesmo as pessoas da produção se aproveitaram para inflar a treta falando o que quisessem. E após isso Ako age por conta própria e revela para as agentes de fofoca as quais ficam atrás de notícias o tempo todo e isso faz com que a notícia vire o cinto das atenções dividindo o ponto de vista daqueles que estavam inflamando sua situação. E após isso ele mesmo quer mover os pauzinhos para controlar a situação pedindo para Mancho por fotos de todos eles ele diz que possui habilidade de edições e quer fazer o público ver o ponto de vista dos participantes sobre essa história envolvendo todos ali. E Mancho se interessa por sua ideia querendo fazer parte e pedindo para que ele envie o arquivo para que ela poste. Ela diz que essa é sua área de ação e ninguém melhor que ela para fazer isso pois ela chegou ali e construiu seu engajamento sozinha então ela é a melhor pessoa para conseguir engajamento necessário uma profissional em tornar as coisas virais. E ele fala com quem? Sobre a música que eles poderiam usar sendo uma música nostálgica e como a imagem a ser usada Yuki sugere o abraço que ela deu em Akane quando estava nervosa pelo que havia feito mas eles dizem que as câmeras não estavam ligadas e por isso eles não tinham a gravação mas Yuki diz que como uma boa modelo ela sabia das câmeras fixas e se posicionou bem para a cena sair da melhor forma possível e isso leva ao fato dos produtores terem o bruto mas apenas não estarem dispostos a entregar. Yaku vai falar diretamente com o diretor e fala com ele sobre saber da gravação mas ele diz que liberar a filmagem bruta é proibido. Yaku o intima falando que isso é óbvio visto que entregar a filmagem seria o mesmo que assumir estar errado e trazer para si a culpa de pintar a Akane como uma vilã e acabar recebendo o hate que está sendo enviado para ela. Mas ele diz que está apenas fazendo um show mostrando as brigas e discussões que o povo quer ver e falando que não forçaram a Akane a fazer nada dizendo que a encenação deles apenas visa tornar as coisas mais fáceis de entender para os espectadores e fala que se a Akane não quisesse que usasse sua imagem ela poderia ter dito mas como a Akane é uma profissional entende o problema. Yaku a pergunta quantos anos ele tem e com o diretor falando que tem 35 ele fala que a Akane tem 17 e sendo pro ou não ela ainda é uma criança e pergunta a ele que tipo de adulto opta por não proteger uma criança. E eles começam a montar o projeto após o diretor entregar as filmagens levando o Aqua a exaustão por ter que aguentar esses adolescentes de mala e na hora da postagem eles torcem para que o vídeo receba pelo menos 100 retweets em um minuto para designar como as coisas funcionariam e quando postam eles realmente vão bem passando desse número. Em 24 horas o vídeo recebeu 74 mil retweets e isso resolveu uma parte do problema dos ataques dizendo que mesmo daqui a 10 anos as pessoas ainda remoeriam mas que por hora as coisas estão bem. Ele manda ela atuar para continuar participando do show para fazer as coisas serem mais fáceis para a Akane e em meio a isso elas perguntam para a Aqua o tipo de garota que ele gosta visto que ele é o único menino ali e isso poderia servir de base para ela. Ele começa falando que gosta de meninas com rosto bonito isso enquanto pensa em Ai, sua mãe e começa a narrar as características que fizeram ela ser famosa e Manchou consegue ligar a sua descrição a Ai deixando a Aqua surpreso com a sua pespicácia e a Akane acaba concordando em tentar atuar como a garota que a Aqua gosta mas ele desacredita que ela seja capaz dizendo que ninguém pode se igualar a ela pois o talento que ela apresentava era algo com o qual já se nascia e enquanto a Akane vai para casa ela está pensando em se esforçar por Aqua para fazê-lo feliz ele quem lhe ajudou tanto e já em casa ela começa a fazer uma pesquisa profunda de Ai descobrindo quase tudo sobre ela até sua falta de afeto natural proveniente do ambiente no qual ela foi criada e ela descobre tantas coisas que chega a ser assustador descobrindo até o seu comportamento autodestrutivo que mudou quando ela chegou aos 15 anos pensando sobre o fato dela ter conhecido alguém especial e em casa Kana diz mais um pouco sobre a Akane para a Aqua e sobre sua fama no mundo teatral e já na gravação em outro dia após ela pedir desculpas à equipe eles se preparam para começar a gravação e a Akane respira fundo antes de entrar no personagem e com apenas uma frase chama a atenção de Aqua de maneira surreal ela entra de maneira desajeitada na cena dizendo que está com sono pois as filmagens estão sendo cedo e quando ela pergunta se as câmeras já estão rolando ele olha para ela espantado ela já é uma cópia perfeita de Ai com as estrelas e tudo mais mano eu me arrepia aqui você tá maldito Aqua está estático sem acreditar enquanto a Akane pôde se transformar na verdadeira Ai a Akane voltou à sala e se apresentou para a Aqua que ficou encantado com ela as outras meninas chegaram a estranhar o comportamento dele comentaram que a Akane conquistou todos com seu olhar desde o elenco até os técnicos e cinegrafistas seu misterioso poder atrair olhares e ela tinha um enorme carisma de Ai a Akane agradeceu a Aqua por ter passado muito tempo editando um vídeo para ela as garotas continuaram estranhando tanto o comportamento de Akane quanto de Aqua e decidiram conversar sobre isso Menchou pediu para a Aqua entregar uma pasta dela e ele respondeu de uma forma um tanto grosseira mas quando a Akane pediu para que ele entregasse Aqua fez sem resmungar Menchou percebeu que a Aqua estava agindo de forma mais amigável apenas com a Akane e suspeitou que ele realmente estava gostando dela as meninas começaram a provocar a Aqua sobre seus sentimentos por Akane o que o deixou desconfortável fazendo ele sair da sala tudo vermelho enquanto caminhava para a aula Kana encontra a Aqua e ele percebeu que ela estava meio deprimida chamando ela para matar a aula durante o caminho eles conversaram sobre a popularidade crescente de Akane e sobre suas preferências em relação a relacionamentos Kana notou que a Aqua tinha um comportamento estranho e questionou sobre isso chamando-o de maluco ele respondeu que prefere garota de sua idade mas se tivesse que escolher optaria por mulheres mais velhas isso deixou Kana animada pois ela era mais velha que ele mas logo ela ficou emburrada ao lembrar que a Akane também era mais velha que a Aqua enquanto as gravações terminavam a Akane agradeceu a Aqua pelos conselhos que ajudaram ela a conquistar o público ele ficou impressionado com o talento dela em projetar a personalidade de Ai e a Akane explicou que isso não era tão impressionante pois ela tinha estudado muito sobre perfis psicológicos e feito pesquisas para interpretar os resultados e construir uma imagem fictícia para a Ai Aqua percebeu que a Akane era realmente talentosa e única mas também sentiu que havia muitos mistérios por trás de sua personalidade quando ela descobriu sozinha que Ai talvez tivesse um filho e projetou isso na personalidade que criou e mesmo que eles não tivessem motivo para se verem após o programa ele não queria perdê-la então ele a beijou no fim do reality durante a festa de comemoração das filmagens as garotas perguntaram sobre o beijo entre Ako e Akane mas logo mudaram de assunto Akane comentou que esse tipo de garoto não se relacionava com muitas pessoas talvez para manter uma imagem de pureza para os fãs após a festa Ako foi falar com seu chefe sobre o incidente com Akane e o chefe expressou preocupações sobre manter as filmagens longe do público Ako argumentou que seguiu o contrato à risca e postou a pena nas contas oficiais seu chefe elogiou sua eficiência e disse que era hora dele revelar tudo o que sabia sobre Ai na próxima semana Akane chamou Ako para conversar e perguntou se o relacionamento deles era sério ou apenas profissional ela queria uma resposta direta e se sentiu aliviada quando Ako explicou que não tinha interesse amoroso nela mas que achava ela uma atriz muito talentosa e tinha interesse na sua atuação isso era tudo que ela precisava ouvir para continuar o trabalho e após eles se despedirem da festa Ako vai embora com o Mencho conversando com ela até que num ponto ele chama ela para fazer parte de Bicomate na contratação de Mencho Miyako ficou surpresa por ela demonstrar interesse participar perguntando se ela estava em alguma agência e Men respondeu que estava envolvida em um negócio de streaming como proprietária única e atualmente colaborava com uma agência chamada Farm embora não estivesse diretamente contratada por eles sendo apenas parceira de negócios no final Miyako decidiu contratá-la mas antes disso quis saber a verdadeira idade de Mencho já que havia percebido algo pela sua estrutura óssea Mencho reluta para dizer sua idade mas acaba confessando que tinha 25 anos Mencho explicou suas razões ela sempre sonhou em ser uma idol mãe sua mãe uma mãe solteira com dois filhos e num dia que sua mãe ficou doente e a família precisou de dinheiro Mencho teve que abandonar seus sonhos temporariamente para trabalhar em emprego de meio período e cuidar de sua família quando finalmente pôde voltar a perseguir seus sonhos já não tinha mais idade para ser considerada pelas companhias pois consideravam pessoas com mais de 20 anos como idosas e o emprego de seus sonhos exigia ter menos de 20 anos desse modo ela encontrou seu caminho nas redes sociais e conseguiu aumentar seu número de seguidores nesse momento Ruby se aproximou de Mencho e contestou sua versão da história Kana também chegou e ao ouvir a conversa começou a chorar pois também havia sido perseguida por causa de sua idade Aqua pediu a Kana que cuidasse de Ruby e Mencho mas a situação foi tensa devido ao relacionamento de Aqua e a Kani que deixou Kana rancorosa em outra conversa uma das colegas de Ruby perguntou como ela havia se sentido ao ver o beijo de seu irmão na gravação e Ruby explicou que foi uma mistura de sentimentos Chiranão então chegou de repente e começou a falar sobre o programa surpreendendo a todos pois ela não demonstrava muitos sentimentos e não parecia se importar com aquele tipo de programa e com a adição de Mencho eles conseguiram criar vídeos para o canal que pareciam realmente autênticos o que lhes rendeu 10 mil inscritos Mencho expressou seu desejo de lançar um vídeo musical mas ela ainda não tinha permissão para isso Aqua sugeriu então usar músicas antigas para começar a praticar as danças em outro momento Aqua trouxe água para a Kani mas ela rejeitou devido a lembrança do beijo o que o deixou magoado em seguida a conversa com o chefe de Aqua começou ele questionou o motivo de Aqua querer saber tanto sobre Ai e Aqua respondeu que era um grande fã dela e queria conhecê-la melhor mesmo que o chefe o alertasse que isso poderia ser frustrante o chefe explicou que já havia trabalhado com Ai desde que ela era apenas uma caipira do interior e a ajudou quando ela foi trabalhar no Lalalai e acabou se apaixonando acobertando todos os casos dela e já com as garotas que foram convidadas para um festival de ídolo no Japão todas ficaram entusiasmadas com a oportunidade de se apresentarem em um evento tão grande então elas teriam que decidir quem ficaria no centro do grupo fazendo com que quem tirasse a maior pontuação no karaokê seria o palco mas Kani rejeitou a ideia pois tinha receio de tentar algo novo após diversas experiências frustrantes quando criança as garotas acabam notando que Kani estava se culpando bastante ultimamente e perguntaram se havia acontecido algo Ruby respondeu que ela só estava lá para ver que tipo de garota seu irmão gostava no karaokê descobriram que Kani havia lançado diversas músicas o que surpreendeu as garotas com a qualidade vocal que ela tinha elas decidem que o centro do grupo seria Kani pois ela é que canta melhor e quando elas desligam a câmera Kani dá um sermão nelas elas dizem que ouviram algum de seus clipes que ela havia lançado e adoraram então após elogiar ela num CD e demonstrar como elas cantam Kani acaba aceitando o papel então a presidente chega e diz que conseguiu encontrar alguém para ajudar Kani acha logo que é a Aqua e se decepciona pois se tratava de P.E.O. então começa um extenso treinamento mais tarde P.E.O. conversa com Kani e ela conversa com ele sobre a decisão de ser o centro pois ela ainda não se achava apta e ele diz que acha incrível e então começa a falar sobre alguma de suas características para mostrar que conhece ela e no fim de tudo eles acabam tendo uma conversa de como o pimentão é ruim e então no outro dia continuam os treinamentos mas aí começam as reclamações delas e então faltavam apenas um dia para a grande apresentação enquanto Ruby estava tão animada que não conseguia dormir conversando com Kani ela cai no sono Kani levanta e vai para a cozinha ela desce a escada sorrateiramente e quando olha para o cômodo ela vê o P.E.O. tirando sua máscara querendo saber como seria o rosto dela mas para sua surpresa não era P.E.O. que tinha tirado a máscara e sim Aqua ele estava se passando pelo youtuber durante todo esse tempo no outro dia as duas estavam muito animadas com aquilo mas Kani se pergunta do porquê Aqua havia trocado de lugar com ele e então por fim eles vão para o camarim e viram que é uma grande bagunça Kani se lembra do seu passado quando ela se apresentava mas ninguém mostrava interesse ou algo do tipo quando ela ficava na mesa de autógrafos esperando que alguém viesse mas ninguém chegava as diversas produtoras que a dispensaram e agora ela ser líder do Bicomate isso não seria bastante arrogante para alguém que nem é popular mas ainda assim ela não tinha escolha Ruby fica nervosa por conta da apresentação mas ela fica um pouco aliviada por conta de Kani também estar nervosa então ela solta tudo e diz que estava nervosa e nem era por conta da apresentação mas sim por conta das duas pois diversas vezes ela fracassou mas foi sozinha mas se agora ela fracassar ela levaria duas pessoas junto então Ruby a motiva falando que caso elas falharem elas iriam se divertir juntas os preparativos para a apresentação do festival de idols começam e finalmente chega o tão esperado momento as três garotas sobem no palco para iniciar sua performance ao término da apresentação Kani começa a refletir e se sentir deprimida achando que apenas as outras duas estavam saindo bem ela começa a pensar que se recebesse mais elogios poderia se esforçar cada vez mais nesse momento Aqua aparece e começa a fazer sua típica dança idiota Kani se surpreende ao vê-lo tão sério executando aquele movimento cônico mas ainda assim acaba ficando feliz e empolgada vendo elas fazer aquilo após a apresentação elas voltam exaustas e o caminho de volta é silencioso Kani decide quebrar o silêncio e pergunta a Aqua como ele achou que foi a apresentação delas ele responde que foi bom para o começo mas que não daria altas notas no início pois elas ainda tem espaço para melhorar e se tornarem incríveis a presidente do grupo decide perguntar então como foram as coisas com a Kani e a Aqua responde que é apenas uma relação profissional e que fazia dias que não havia Kani então decide brincar com a Aqua insinuando que a Kani jamais se apaixonaria por ele e isso deixa na cara a felicidade dela ao falar isso para a Aqua e a Kani também descobre que iria trabalhar novamente com a Aqua em um estúdio e Kani pergunta porque a Aqua havia se disfarçado de Pion ele responde que era porque ela não estava falando com ele o que deixa ela emocionada Ruby e Man observam o que estava acontecendo e Ruby comenta que seu irmão assumiu essa personalidade distorcida por causa de todas as coisas pelas quais ele passou mas quando está com Kani ele volta a ser um pouco como era antes Sumaki consegue o direito de um anime de muito sucesso e sugere que eles façam uma apresentação relacionada a ele no palco já que conseguiram um grande orçamento e uma excelente equipe eles começam a discutir sobre o elenco no dia seguinte enquanto a Kani tira fotos para mostrar aos fãs que eles são o casal ela questiona se os chamaram para apresentar Tokyo Blade a qual confirma e se lembra de quando seu chefe fala sobre a companhia Lalalai na qual Ai provavelmente se apaixonou a Kani menciona que eles interpretarão personagens que são amantes e ela se pergunta quem irá interpretar o parceiro de Tolkien nesse momento Kana chega e diz que será ela dando um sermão a Kani por postar fotos que poderiam atrair diversos fãs perseguidores o que deixa claro um ar de rivalidade entre as duas assim Kana e a Kani começam indiretamente uma competição onde nenhuma delas quer perder os treinamentos e o convívio diário de todos tem início no final ouvimos a voz de Ai lembrando dela mesma pensando sobre o futuro de Ruby como idol de Aqua como ator e sobre o tipo de adultos que eles se tornariam por fim Aqua diz que irá encontrar a pessoa que se relacionou e acabou com a vida de Ai e galera essa foi toda a temporada de Yoshinoko se vocês gostaram desse vídeo deixa like e não esquece de se inscrever vamos com tudo para a meta dos 200 mil inscritos que eu vejo vocês no próximo vídeo fui